O Sepulcro Quem não tinha em si nenhum pecado Veio pelo pecador morrer Quando as discípulas chegaram Com aromas para ungirem o Senhor No sepulcro não mais o acharam Pois da morte fora vencedor Viram anjos que lhe informaram Entre os mortos Cristo não estava mais Cheios de alegria retornaram Contemplando maravilhas nais Aos apóstolos apresentou-se Eles disseram que em voz a minha paz A tristeza em glória transformou-se Pela sua aparição veraz Em Jerusalém permaneceram Revestidos foram do poder de Deus As virtudes eles receberam Veio do bem que te deixe o céu A tristeza em glória transformou-se 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 A CIDADE NO BRASIL